Bom dia, a paz do Senhor! Seja bem-vindo ao mês de setembro! Eita nóis! Já chegamos, hein gente? Chegamos, chegamos na reta final desse ano, pra variar, hein? Como o tempo passa rápido. Mas eu estou aqui nesta manhã para profetizar na sua vida. Eu estou aqui nesta manhã para desejar, orar, pedir a Deus, clamar ao Senhor, conversar com Ele sobre o nosso mês de setembro. Pois eu creio que nesta oração que vamos fazer agora, de consagração, de apresentação ao Senhor, deste período de 30 dias, chamado setembro de 2022, nessas 30, 24 horas, o Senhor fará maravilhas na nossa vida e através da nossa vida. E eu quero usar, pra te convencer, um texto da Palavra de Deus, onde o nosso Senhor, o poderoso Deus das nossas vidas, Ele diz assim, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, é um texto que eu acompanho e guardo no meu coração. Bem, eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz, e não de morte, mas planos de vida, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. E quando clamarem a mim, eu os ouvirei. Eu quero confiar e tomar agora uma atitude, uma postura, diante de Deus, ao invés de temer, ao invés de ficar na dúvida, ao invés de ficar assim, observando, eu vou para a batalha nesse mês, mas eu não vou sozinho, eu vou com o meu Deus, e eu vou fazendo menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ele guerreará comigo as minhas batalhas neste mês de setembro, e também Ele irá com você, se você assim crer, se você assim buscar, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então agora eu quero que você dê uma ordem para o seu cérebro, você dê uma ordem para você agora, fala assim, eu escolho acreditar, confiar e pela fé profetizar um mês poderoso. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, e o meu Deus vai tocar a sua mão sobre a minha vida, vai mexer aquilo que eu não posso mexer, e vai me conceder uma grande vitória para esse mês. Eu escolho acreditar num mês de vitória, e lutarei para isso, e você também, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, 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 meu Deus, porque nós estamos iniciando mais um mês. Senhor, já é setembro, e nós te agradecemos. Mas Pai, eu agora, no nome de Jesus, junto com essas milhares de pessoas, ó Deus, aqui do canal Vida Abundante. Senhor, entramos na Tua presença agora, e pela fé, pela fé, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, profetizamos bênçãos, profetizamos vitória, profetizamos saúde, profetizamos prosperidade, profetizamos, ó meu Deus, reconciliação, profetizamos a expansão, profetizamos o crescimento, profetizamos as realizações, profetizamos leitura da Tua Palavra, profetizamos oração, profetizamos, ó Deus, fé, profetizamos, ó Deus, um olhar para o futuro, profetizamos o acreditar, o confiar, e meu Deus, profetizamos a Tua mão, alcançando as nossas vidas. Senhor, nos dê saúde nesse mês, Senhor, nos dê o recurso do dia a dia, Senhor, nos dê a fé, Senhor, nos dê a Tua graça, Senhor, nos dê o Teu amor, Senhor, nos dê o relacionamento nosso contigo, que é o mais importante, o que precisamos para este mês, Senhor. Ah, meu Deus, nós viveremos esse mês debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua mão de misericórdia, poder e graça que vai nos alcançar. Sobre a vida dessa pessoa que ora comigo, Senhor, o cumprimento da Tua Palavra, de bênção, da Tua Palavra, de promessa, de que o Senhor é o nosso Deus, e nós somos o Seu povo, e com o Senhor adiante de nós, faremos proezas maravilhas. Usa-nos, Senhor, para proclamar o Teu nome, e através de nós, ó Deus, faça a Tua obra, nos colocamos em Tuas mãos, usa-nos. Satanás, você já perdeu, porque o nosso Deus vive, está conosco, e nos dará um setembro poderoso. Realizaremos, meu Deus, aquilo que não realizamos em agosto. Realizaremos em setembro, teremos boas notícias, teremos realizações, teremos novidades. No poderoso nome de Jesus, eu oro, e todo aquele que crê, diga amém! E escreva aqui embaixo, nos comentários deste vídeo, eu viverei as bênçãos, oradas, nesta oração, em nome de Jesus. Amém! Amém e amém! Feliz setembro! Abençoado setembro! Em nome de Jesus! Deus te abençoe! Em nome de Jesus! Amém! ... Amém! Amém!